E aí galera, sejam todos bem-vindos no canal do Luiz Carlos Gente, eu trago para vocês este vídeo E eu quero saber se vocês acreditam nessas coisas ou não Você acha que é verdade ou é apenas um teatro? Veja aí galera, assista o vídeo até o final Veja aí galera, Demônio da Voadora em Pastor E veja isso, assista até o final Calma, 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 calma gente Calma aí, o demais tá furioso, tá amarrado, sem gracinha, duas mãos pra trás Aqui ó, vem cá meu rosto, espera aqui ó E aí meus irmãos, vocês acreditam nisso? Sim ou não? Deixa aí a opinião de vocês